White Clover é uma fanfica de Black Clover feita por uma fã gringa que continua a série principal focando na antiga e na nova geração Hoje falaremos rapidamente sobre uma Ending de White Clover feita por essa fã de Black Clover O link do canal dela estará aqui na descrição do vídeo, então passem lá e se inscrevam A Ending inicia com a filha do Aston O'L deitada em um gramado Do lado dela vemos seu grimório que lhe permite usar a magia de água Depois aparecem a filha e o filho do Yuno com a Mimosa, eles estão segurando flores Após isso vemos 4 novos personagens da nova geração dos touros negros, eles estão sentados e conversando Depois vemos o Aston, Noelle e seus dois filhos sentados Junto com eles vemos o Yuno, Mimosa e seus 3 filhos A cena muda e vemos a outra filha do Aston e Noelle observando eles e sorrindo A Ending de White Clover é bem simples, mas é muito bonita Para você que chegou até aqui, comente o White Clover nos comentários para nos ajudar aqui Então galera, o vídeo já ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Então, até a próxima e fui! E aí E aí